Você chegou a pegar a época que o seu pai tinha os artistas que tocavam, a história, o seu pai tinha um Lava Jato, esse Lava Rápido? Eu não, esse daí foi, o Cristiano tinha dois anos. Ah, ele era pequeno assim. É, foi em 88, um ano antes do Leandro Leonardo estourar com solidão, acho que foi em 89. É, final dos anos 80, o ano exatamente. É, e aí meu pai, em 88, o Cristiano nasceu em 86, em 88 meu pai tinha, durou pouco tempo esse Lava Rápido do meu pai. Quer dizer, o Lava Jato durou muito tempo, mas o bar que ele tinha dentro do Lava Jato durou pouco tempo, era um barzinho. E aí ele fez alguns shows do Leandro Leonardo antes de fazerem um sucesso. E o Bruno com 17 anos, o Bruno Marrone abrindo o show do Leandro Leonardo e o Bruno com 17 anos. E o Leonardo prometeu pro meu pai, o Leandro prometeu pro meu pai que quando ele estourasse ele ia voltar lá pra fazer o show. Aí ele pagou, no ano seguinte ele estourou e fez o show. Fechou a avenida 85 todinha lá de Goiânia. E quem me conta essa história, meu pai já contou demais, mas quem conta essa história que eu pude confirmar mesmo é o Leonardo. Ah, ele lembro bastante. Esses dias pra trás, tem algum tempo já, o Leonardo tava jogando futebol ali perto de casa, porque a gente mora no mesmo condomínio. E aí ele tava comentando isso aí, sempre ele conta essa história. E aí fechou, cara, fechou a avenida inteira de carro, assim. E era só um barzinho, então o pessoal ficou na rua, no meio da rua, assim, assistindo o show do Leandro Leonardo e do Bruno Marrone. Naquela época era num bairro em Goiânia nobre, o bar do meu pai, e o pessoal tinha um pouco de preconceito com músicas sertanejas em Goiânia. Você já ouviu falar isso? Brincadeira. Brincadeira, né? Mas eles gostavam muito de MPB e tudo mais, e tinha um pouquinho de preconceito esse pessoal, que era mais rico e tal. E mesmo assim, meu pai botou pra derreter lá, e foi massa.